A CIDADE NO BRASIL 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 Mas tem esse exemplo que é para nós. Não foi preciso chegar lá para Francisco para apontar muito das eficiências humanas, naturalmente, que se lembra dos motivos. Portanto, a consciência do que ele fala não é só a consciência dos tempos religiosos, da sua consciência social. É triste que eu atribuo isto, de certa maneira, um católico cristão, de certa maneira, insatisfato. É triste que, por exemplo, ainda há esse tempo que tenha sido organizado e vivente, que tenha tido formas de Estado, de órgãos, que façam hoje parte das instituições ligadas a universidades estatais. Obrigado. 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 Obrigado também. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado por ter assistido. Sabem que eu, em relação ao Porto, ao Universidade, agora, desde há um ano, que estou ligado ali à Universidade do Porto, que fizeram um conselho geral de onde está, mas mesmo que o optava. Não é por méritos nenhum, é porque me chamaram para ali. Portanto, venho cá. Agora, muito mais vezes ao Porto, mas a minha questão com o Porto é por esta zona. Quer dizer, me lembro dos anos de 62, 63, iniciado ao livro de Fernando, uma coisa que ele tinha criado, que era a Juventude de Cristo Rei, e que era uma coisa muito inovadora na altura. Em Portugal era a primeira coisa que existia, um movimento religioso, de uma igreja, que era visto e que eram eles que fizeram e que faziam os próprios estatutos. E aquilo correu muito bem, para mim também, só que, a uma determinada altura, os tempos eram maus, e não nos meios de maio. Mas, há uma coisa que eu queria acertar. Eu aceitei ali o convite daquele amigo para vir hoje aqui, não é porque eu saiba nada, sou do assunto. É porque, exclusivamente, porque há uns 22 anos que ando, assim, à roda, porque é sempre à roda, na questão do fenómeno religioso. Mas, numa altura, até tive, pela bondade de um homem importantíssimo na cultura da cidade do Porto, que era o Mário Figueirinhas, que tinha uma livraria e pintava outras coisas, depois também editou, um pequenino livro, um ensaio, que a Cid Albi queria reeditar, e eu disse, era necessário passar 20 anos a trabalhar agora naquilo, para pôr aquilo em condições da qualidade, mas era a religião dos portugueses, era o que me interessava. Há ali alguns dos meus amigos que trabalhavam juntos, no exército, não é, que sabem como era uma questão, e continuam, uma questão muito viva para mim. Entender isto, como é que os portugueses são religiosos, pois entender como é que os europeus são religiosos, entender como é que há tanta religião no mundo. Porque há muita religião, não é? As pessoas pensam que há uma crise da religião, eu não acho nada, eu acho que religião cada vez há mais, é mais disseminada e tal, mas a religião não falta. E o que eu queria hoje, aqui, é só abrir um debate. Por isso é que eu dizia que devia chegar para a frente, por causa da gente poder conversar. Porque é abrir um debate, não é dar ensinamento nenhum, é participar, é também receber de vós a vossa própria experiência. Porque a União Europeia, olha, no bilão de 2015, diz que a União Europeia é uma coisa muito desejada de longe, de fora. E depois, causa muita perplexidade olhada de perto. Não tem nada menos do que 25 milhões de desempregados. Não é pouca coisa, não é? E depois, de novo, na Guerra Fria, não é? Ele sabe-se a quebra do muro de Berlim, haviam de novo a levantar muros, não é? E por outro lado, a gente andou, andando o Alfonso Henrique, não é? A escorraçar os muçulmanos, não é? Até o Alcar, que depois demorou muito mais tempo no sul de Espanha. E agora, há todo o movimento de reconquista, não só da Europa, mas aqui também, aqui da Ibéria, não é? E, portanto, estas coisas todas vão e vêm. Por outro lado, os judeus que depois a andar, agora há um movimento que é pelo contrário. O facto de ter descendentes dos expulsos podem ser-se cidadãos portugueses. Portanto, a história está sempre como as ondas do mar vão e vêm e como entender o que diz. Há um livrito, não é nada de investigação, é aproveitamento de investigação. Uma Europa sem religião no mundo religioso. Eu diria hiper-religioso. Então, o que ele faz é, unicamente, estatísticas e comentários e estatísticas. Nós temos, e é sob todos os pontos, que eu acho que não se lhe deu importância, que é um livro pequenino, se fosse um livro grande, já me tinham dado importância, do Eduardo Loumenço, quando foi em Guimarães, capital europeia da cultura. Ora, ele trata destes assuntos de uma forma absolutamente, que já há muito tempo me deixa assim um bocado, este homem que viveu sempre, não só cá na igreja. Então, na Europa, a capacidade que ele tem de pensar uma realidade que é esfumante, que é muito difícil de pensar. Depois, em relação ao fenómeno propriamente religioso, eu recomendo, eu recomendo um número da revista Contigo. Depois lhe falarei da revista Contigo. Depois lhe falarei da revista Contigo. Depois lhe falarei da revista Contigo. De um texto muito importante, de um bocado de Alvarazinha. Mas, a teologia do pluralismo religioso, o paradigma emergente, que é o número 319 da revista Contigo. Isto é um bocado para dizer o que estive a pensar. Agora, os especialistas aqui da União Europeia, eu andei a ver, mas certamente estou enganado, nos tratados da União Europeia, só encontrei uma coisinha sobre a religião assim, no preâmbulo. No preâmbulo que diz assim, aliás, há dois preâmbulos, inspirando-se no património cultural, religioso e humanista da Europa, de que emanaram os valores universais que são os direitos invioláveis e inalienáveis da pessoa humana, bem como a liberdade, a democracia, a igualdade e o Estado de Direito. Vejam que depois, no preâmbulo do tratado, também dos chamados, desculpem, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, pura e simplesmente, esplenaram um bocadinho mais este preâmbulo, num preâmbulo a esses direitos invioláveis. Mas, certamente, com pessoas que fossem muito especializadas nas questões europeias, poderão detectar muita coisa mais. Eu queria dizer o seguinte, que eu tenho uma, não é uma tese, mas é uma convicção, que julgo fundamentada, mas que é muito unilateral e acho que é importante alargar esse ponto de vista. Eu, até para o público do Próxima Semana, por causa desta vinda cá, eu fiz um texto, que depois vou ler, mas enquadrado. Eu queria, neste enquadramento, mais isto foi uma coisa que eu, esta manhã, digo assim, mas eu tive que enquadrar isto um bocado, um pior. E, então, pensei numa coisa muito simples, muito simples, para nós entendermos aquilo que é a minha convicção, que eu quero depois discutir. Como sabem, o ser humano, que eu quero dizer, isto é um ser de relação. De relações e de relações, não é? O ser humano. É natura e aventura. É natura e pulpo. Nem a guerra, nem a paz, são naturais ao ser humano. Falta para as duas coisas. A literatura religiosa dos três monoteísmos, tanto serve a paz, como a violência. Vejam a Bíblia Hebraica, uma das das literaturas mais violentas em nome de Deus. Atiram com as crianças contra a parede, porque eterno é o seu amor. Reparem que é extremamente importante entender o Frei Francolino, americano, que há 42 anos, professor da Escólica de Jerusalém, muitas vezes me diz que, além de muitas outras coisas na Bíblia, há duas teologias. A sapiencial, que é universalista. Que é dor do sangue da terra, de todas as coisas, de todas as pessoas. E, depois, a teologia nacionalista. A da libertação do Egito, que põe na boca de Deus os interesses do povo de Israel. E, então, o que interessa a Israel tem Deus a favor. O que não lhes interessa tem Deus a dar por lado nos outros, quer dizer. E, então, a Bíblia é também um livro extremamente violento. Os escritos fundamentais do Cristianismo não podem ser mais pacíficos. Eles são, Jesus Cristo, é morto pela política e pela religião. Mas ele, pai, por debaixo, eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo morre com as pessoas todas no seu coração. Dá-lhe perdão a todos. Não devida a escutar pela morte. Mas, depois, o Cristianismo nem sempre é simpático. Vejam Santo Agostinho. Que é um dos pais da teologia do Ocidente. Fantástico. Ótimo. Genial. Ele dizia, não há crer sem crer. Mas, depois, acrescenta alguma coisa do Arco da Béria, por causa dos romanistas. Há uma perseguição boa e uma perseguição má. A perseguição boa é aquela que os bons fazem aos maus. E aqui temos a gênese de todas as possibilidades de inquisições. Depois, na história do Cristianismo, são os cristãos que se separam. Os do Oriente e do Ocidente. Há uma perseguição, por exemplo, o sisma da Ortodoxia e da Igreja de Roma. Mas já tinha havido muitas divisões. Mas, depois, é no próprio seio do Ocidente que há a Igreja da Reforma contra a Igreja de Roma. As guerras da religião, as inquisições, tudo bem ali. Portanto, não é propriamente um mar de rosas, um mar de paz na religião. Depois, entre conquistas e reconquistas, o problema das relações com o Islão, que é muito engraçado. O Islão, enquanto uniu fé e razão, foi criador de cultura, de pintura, de filosofia e tudo isto. Numa determinada altura, começa o ataque aos filósofos. Eu, às vezes, também fico assim um bocadinho de cara atrás, quando agora também, até no seio do catubicismo, embora, portanto, João Paulo II, como o Bento XVI, tenha insistido na razão, na filosofia, vejo um certo desprezo pela filosofia e tudo. Mas eles, então, a luta contra a razão, a luta contra a filosofia, a luta contra a ciência e acabou em queimar o Averroes. E, a partir de depois daí, a externação cultural. Agora, temos o Islão de Volta. Talvez não. Agora, há uma coisa que é espantosa, e é desta que eu aqui começo a União Europeia. Reparem que, depois de 1945, e por obra e graça de grandes cristãos, também, sobretudo, nunca houve tanto tempo de paz em toda a história europeia, não é só na história da União, bem depois. E, agora, as pessoas já não atorceram nem isso. Por que será? Vamos lá dizer. Foi um tempo de paz colossal. A gente pensa logo no Churchill, pensa logo no Adenauer, pensa no Schumann, pensa no Decker. Acaba a espírito. Todos estes que tiveram a ideia de que na Europa, em vez de andar uns contra os outros, podem andar a cooperar. A ideia de União Europeia é uma ideia de paz e cooperação. Então, porquê é que há este desaguisado? Deixa eu ver se eu consigo ser travado aqui para ir ao coração daquilo que me interessa, aqui, de bater com os outros. E, para o fazer, vou fazer duas coisas. Ler um texto, meu, pequeno, e depois ler um texto, dos muitos textos, mas do Papa Francisco, e um pequeno discurso de nada do Presidente egípcio. A ideia é esta. Eu preciso mudar radicalmente a religião. E, sem isso, não há nada. Eu leio um bocadinho este texto, que é breve, para depois introduzi-lo. Eu não tive condições de seguir as cerimónias, agora, que envolveram a nomeação dos novos príncipes da Igreja. Um amigo de bom cuidado a críticas à hierarquia eclesiástica, até um bocado via Torro, manifestou, então, o seu desapontamento. Daquilo tudo, só as palavras do Papa estavam ajustadas, diz ele. E um programa de reforma da Cunha e da Igreja. Ele diz, seria arcaico exigir-vos os novos cardeais vestes parecidas com as do Carpinteiro de Nazaré. Mas, aquele espetáculo era a reprodução de sempre do mau gosto procurado. As delegações portuguesas, ao convidar o Papa para vir a Fátima, revelaram pouca imaginação, diz ele, e, ao que parece, até parece que queriam opor-se ao programa reformador do Papa. Portanto, esta é uma citação. Seja como for, importa redescobrir o papel das religiões no mundo. Na Europa. Em Portugal. O que estará anestesiado para que, durante estes anos todos, de miserável humilhação dos povos do sul da Europa, e de transformação do Mediterrâneo num cemitério madono, não tenham suscitado um imenso movimento de resistência não violento? Mas, quer dizer, porque é que as igrejas, quer dizer, as paróquias, os grupos, as dioceses, as conferências episcopais, estiveram assim, aos braços caindo saber o que dizer, e chegavam a fazer umas declarações. Porquê? Porquê? Uma união para cooperar, fazer uma união para humilhar. Há aqui um problema, depois a gente pode discutir. Sobre o papel das religiões, existem as posições mais desconcertadas. Comecemos por uma das mais negativistas. É de 2005. De um filósofo de quem eu não tenho devoção nenhuma, mas este retrato devia nos fazer pensar. Um freio. Sobre a teologia, a nautilogia. Os três monoteísmos, animados pela mesma pulsão de morte, genealógica, partilham uma série de... de desprezos idênticos. Estreio com a nautilogia. Ódio da razão e da inteligência. Ódio da liberdade. Ódio de todos os livros em nome de um só. Ódio da vida. Ódio da sexualidade. Ódio da sexualidade. Ódio das mulheres e do prazer. Ódio do feminino. Ódio dos corpos. Dos desejos. Das condições. Em lugar de tudo isso, judaísmo, cristianismo, o islão de fé, a fé e a crença, a obediência e a submissão, o gosto da morte e a paixão do além, o anjo assexuado e a castidade, a virgindade e a fidelidade monogâmica, a esposa e a mãe, a alma e o espírito, em suma, a vida crucificada e o nada celebrado. Isto é, de visão de um ateu. Portanto, é uma crença. Também, não é? Isto é o mesmo, é também uma crença. E as representações que fazem é também da sua crença. Agora, nós não podemos avaliar o alcance da evolução teológica do Vaticano II sem saber de onde viemos como instituição. Sem o Vaticano II não estaríamos como está o islão. Isso não. Houve sempre muita discussão. Mas, nunca esquecer uma coisa simples, simples, simples. e alguns de nós estão antes do Vaticano II e depois do Vaticano II. E uma das coisas foi que de 62, embora a discussão começasse em 60, até 65 foi o último documento a ser aprovado, o da liberdade religiosa. E é o documento que é hoje a grande bandeira de todas as tendências da Igreja, seja o conservador, seja o produtor, é a liberdade religiosa. Para isso levou muito tempo a ser admitido. Mas, há mais. Não há prestidigitação hermenêutica engenhosa que possa transpor o hiato que separa os ensinamentos oficiais sobre as religiões não cristãs dos dois concílios e comédicos hoje gerais. De Florença, em 1438-1445, e o Vaticano II, em 1962-1965. A mudança é de 180 graus. se não fecharmos. No concílio de Florença, depois de se mostrar a superação do judaísmo com o advento de Cristo, resume a sua posição numa ciúma que já havia de trás, mas muito conhecido, e muitas vezes repetido, extra-ecléssia nula salvos. Fora da igreja não há salvação. A explicitação não pode ser nem mais radical, nem mais assustadora. A igreja, diz este concílio, a igreja crê firmemente, confessa e anuncia que nenhum dos que estão fora da igreja católica, não só os pagãos, mas também os judeus, os irés, e os sismáticos, poderão chegar à vida eterna, mas irão para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, se antes da morte não tiverem sido a ela reunidos. A partir do Vaticano II, o ecumenismo, que é um movimento que tem muito de trás, a liberdade religiosa e o diálogo interreligioso passam a fazer parte da doutrina oficial da igreja, dentro de uma concepção plural da própria etiologia católica. Embora, com diversas interpretações e muitos zigzags, vejam, entre o Conselho de Florença e o Vaticano II, muita água passou debaixo das pontes, mas o Vaticano II é, talvez, uma das grandes revoluções da igreja. Eu tenho muita pena das pessoas que não viveram esse tempo, das pessoas que também não podem andar para trás, não é? Que não viveram esse tempo, e das nostálgicas de antes do Vaticano II. Muitas nostálgicas. E até muita gente contra o Vaticano II. Aliás, o cardeal de Ratzinger dizia que havia duas interpretações, duas e-menêuticas. Uma que era de rotura, outra de continuidade, ele era por uma continuidade de reforma. das três hipóteses. Agora, a questão toda que eu quero pôr aqui, é este coração do que eu quero dizer, ou seja, a verdade no diálogo exige o quê? O reconhecimento do pluralismo religioso. Como um valor. Um novo paradigma para o pensamento e para a prática pastoral. Se eu entendo que o pluralismo religioso, nos vou avaliar, se religiões são todas boas e todas iguais e tradicionais, é outra conversa. Estou a dizer que o facto de haver um pluralismo religioso, e isso para os cristãos não tem grande problema, não é? Quer dizer, até Santíssima Trindade é uma plural também, e que o que ele tenha criado também nunca seja só de uma peça, é normal. Quer dizer, a interpretação cristã é esta, é inspirada na Santíssima Trindade, a unidade e a pluralidade nunca andam de costas, andam sempre casadas. Não é? Eu às vezes até me apetece também acabar com essa questão dos monoteísmos. Porquê? Não é o mesmo Deus, as pessoas dizem que é o mesmo Deus. Claro que só pode haver um. Mas não é a perceção que todos têm, da mesma maneira. que isto significou aqui, que é necessário a prática da hospitalidade religiosa. E o caminho para evitar, aqui nós vamos ver daqui um bocadinho, o que o Papa, aqui o Francisco diz, o proselitismo e a violência. Ou então só a mera tolerância, já que não posso destruir, olha, fica para aí. Os caminhos de Deus não se podem confundir com os caminhos de uma só religião, mesmo que seja a católica, a apostólica romana. Deus é um bocadinho maior, não é? Seria impor-lhe as nossas concepções de vida e de salvação. As religiões só têm a ganhar deixando-se interpelar mutuamente, em ordem a uma aliança para a abertura ao mistério infinito de Deus. que nenhuma das religiões pode abarcar, e para se colocarem ao serviço de todos os seres humanos, sobretudo os excluídos, como vamos ver bem aqui. Nada disto é possível sem que as próprias religiões consintam em entrar num processo de conversão. Se persistirem na ideologia de que são elas a salvação e que Deus só pode passar por ali, aquilo que o Papa critica como igreja autocentrada, Deus só pode passar por ali, estão condenadas todas. por mais que julguem que estão a aumentar a sua influência. Como dizia Jesus Cristo, são meras associações de cegos a conduzir outros cegos. Diante da loucura assassina da ideologia religiosa, o presidente egípcio Al-Sisi, na Universidade de Al-Azhar, e perante as autoridades religiosas, teve a coragem de dizer alto e bom som. Nós devemos mudar radicalmente a nossa religião. E ele fez uma avaliação dos frutos, evangélicos, que é uma avaliação muito evangélica, por isso que se conhecem lá. O Papa Francisco assumiu o programa do Vaticano II, e em vez de atenuar a urgência e a profundidade que ele implica, venceu 50 anos de hesitações, descaminhos, para o rir radicalizar, a partir do cimo da pirâmide, sucavar-lhe os falsos alicerces, para que o governo da igreja veja o mundo a partir dos excluídos, dos habitantes de todas as periferias. com o critério que ele enunciou no passado dia 15. Não se sintam tentados a estar com Jesus sem quererem estar com os marginalizados, isolando-se numa casta que nada tem de autenticamente eclesial. Então, vamos. Ainda tenham alguns segundos? Então, eu queria ir agora, mas não vou dizer estas coisas. Porquê? Porque isto, de fato, deu-lhe a imunidade, e de outro jeito, até hoje, mostrou-lhe amanhã o que ele ontem disse nas símbolas. Mas, há um primeiro escrito, que eu creio que isto é uma refundação do Vaticano II. Não é contra o Vaticano, é o contrário, mas é o ir depois, desta coisa que chama a alegria do Evangelho. E a primeira característica deste Papa foi fazer aquilo que era o programa também do Vaticano II. A refundalização. O ir de novo às fontes. E ele foi à fonte. à fonte dos que testemunham de Jesus Cristo. Agora podem discutir, acerca do Novo Testamento, muita coisa. Diz, ah, uma coisa é a etnologia do Marcos, outra vez é a etnologia do Mateus, outra é de Lucas, outra é de João. Bem, sem dúvida. Mas há uma coisa. Não há ali nenhum Evangelho de Novo Testamento do Paulo, que será outra coisa. Nos Evangelhos recebidos na Igreja, eles só têm no centro, que é testemunhar de Jesus Cristo. Não se esbota em nenhum dos escritos, nem do Paulo, nem depois das narrativas. Portanto, nunca vi o Evangelho. Segundo, sim, eu nunca vi que nenhum dos Evangelhos pusesse no centro o Pedro. É o Paulo. Nenhum deles. Estes os creios de sempre. E eles todos já é para testemunhar. Há, portanto, uma unidade plural de interpretações, de vivências e de experiências. Mas isto é o primeiro ponto. O Papa falou. Mas o que é que era a característica de Jesus? Aquilo de que o criticava. De ele andar sempre na marcha. Na contramão. Ai, anda aí com os pecadores, como estão classificados como maus, tudo isto. Pois anda sempre em más companhias. Não tem jeito nenhum. Isto está já tudo bem previsto. Era o que diziam os sábios do tempo. Mas ele também disse Deus escondeu estas coisas aos sábios e inteligentes e revelou a reter esta gente. Por quê? Porque eram aqueles que pensavam que Deus passava sempre... Eu, uma vez, há um que me encargo, que já morreu este ano, que era muito nosso amigo, mas que viveu sempre no estrangeiro, e que uma região superior e me colocou para um bar, em casa, já não me recordo bem o que era, a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus, mandou-lhe uma carta sobre a vontade de Jesus e respondeu. Olha, está bem, agora sou. Mas não pense que a santíssima vontade de Deus passa pela sua realíssima gana. Ora, o problema é sempre este, quer dizer, usar o nome de Deus em vão. Ora, andava-nos hebreia em nome de tudo estava em nome de Deus. E é uma coisa do Novo Testamento, a meu ver, que é a Revolução das Religiões. A Revolução das Religiões. Que é o problema do sábado. Eu que vejo muitos padres, muito imunodados no verão, quando são as leituras que são sempre... São no sábado. Vem a leitura do sábado. E era sábado. E era sábado. E vai a vez a mim, claro. E a todos. Até há um chefe de sinalógico e tal muito. Vem no outro dia da semana, caramba. Para que é que vens no sábado? Fazer curas. E Jesus? É assim para o sábado. Faz as curas. Porquê? Porque o sábado era o dia de Deus. Era o dia para a glória de Deus, para a glória do ser humano. Então, ele tinha de mostrar que o sábado não podia ser o de andar ali a fazer pesquisa. Seja mais que prescrições e até de aquelas coisas que ainda prescindiam até para os que fumam em Israel, de poderem chupar o cigarro, mas não podem nem pôr na boca, nem acender. Há um outro dia dizendo que o cigarro ele pode chupar. Agora, o problema, ao sábado, quer dizer, essas prescrições todas, que joratiram com tudo que o há que vê, a glória de Deus tem de ser a glória do ser humano. A libertação de Deus tem de ser a libertação do ser humano. Esta coincidência. Ora, é isto tudo que este Papa anda a fazer. O ira é essa fonte, mas a perder os marginalizados, este Papa não está nada interessado em resolver os problemas dos marginalizados há dois mil anos. E então, outro dia, até pareceu aquela figura engraçada, ele ia para um periferia de Roma, lá numa paróquia, e passou e viu, ele vira os céus de um bairro da Lata, e larga aqui e diz, quem é que aqui fala espanhol? Não, queres te virar? Ah, e somos todos, quer dizer, e começou a ver logo uma visita, quer dizer, isto só, isto é um mundo novo que está a aparecer. Porquê? Porquê que eu digo isto que é um mundo novo, e é isto que as religiões todas têm a fazer? Quando Jesus, quando este Papa, acedeu ao Vaticano, quais eram as notícias acerca da Igreja Católica? Escândalos financeiros e pedofilia. Só não havia mais nada. E, meu Deus, já havia figuras e travagens e tudo, poluçais na Igreja, havia. Mas estava tudo, estava tudo ensombrado por esta coisa. O dinheiro e a pedofilia. E ele atirou-se a ele. Criou uma forma de acúria. E ele primeiro até me dizia, ah, eu ia andar assim por um lado, mas ele não tem coragem para acúria e tal. Depois viram o que aconteceu? Aquelas crises, aquelas crises doenças. Ele enfrentou, há um amigo meu que disse, eu se me fizessem aquilo a mim saia pela porta fora, não, eu não aguentava aquilo. Mas depois, o que tem engraçado, é que ele não tem cura. Está sempre, sempre por quê? A insistir, a insistir, numa coisa só. Cardeais, discos, padres, religiosos, sagrados, têm de dar o exemplo do serviço dos que mais precisam. Essa é a sua coisa. Portanto, aquilo que ele quer é esta mudança radical, porque é raiz do próprio Evangelho. É radical, é raiz do Evangelho. E depois, é a reequalização para os tempos de hoje daquilo que foi o Vaticano II. Que seja, o Islam não tem cura se não fizer também uma reforma radical, como dizia o Presidente dos Estados Unidos. Porquê? Porque se não, alimenta os extremismos daqueles que querem dizer ou são muçulmanos que o apanham almejar. Por todo lado. Ora, nós não podemos confundir o Islam com isso. Só que foram os ocidentais, foram os europeus que também colaboraram na guerra do Iraque, a mãe de todas as revoluções no mundo islâmico. A gente, é preciso nós esquecer isso. Pois. Mas tem de ser uma reforma radical. Outra reforma. Os católicos, anglicanos, estavam a dominar, era um católico, não é? Isleia. Largaram aquilo, sem resolver o problema. Resultado agora, o que é? O judaísmo, evidente, tem sempre um argumento terrível, terrível, que lhes fizeram, não é? Holocausto. E agora querem um lugar seguro para si. Mas para tê-los lugar seguro, tem de ser a insegurança dos palestinos. Ali está uma coisa, que depois já é sempre um motivo de incendiar o mundo todo. É um viveiro para a violência. Então, eu acabo dizendo o seguinte. Só me permitem, por ler o texto do Francisco, que é assim. Amados irmãos, novos cardeais, com os olhos postos em Jesus e na nossa Mãe, exórticos a servir a Igreja de tal maneira que os cristãos, edificados por o nosso testemunho, não se sintam tentados a estar com Jesus sem querer em estar com os marginalizados, isolando-se numa casta que nada tem de autenticamente eclesial. Exórticos a servir Jesus crucificado em toda a pessoa marginalizada, seja por um motivo que for. E ver o Senhor em cada pessoa excluída que tem fome, que tem cedo, que não tem como descobrir. A ver o Senhor que está presente também naqueles que perderam a fé, que se afastaram da prática da sua fé ou que se declaram ateus. O Senhor que está na cadeia, que está no doente, que não tem trabalho, que é por si. O Senhor que está muroproso, no corpo ou na alma, que é discriminado. Não descobrimos o Senhor, se não acolhermos de maneira autêntica e marginalizada. Recordemos sempre a imagem de São Francisco, que não teve medo de abraçar o louco, e acolhe e acolhe aqueles que sofrem qualquer género de marginalização. Verdadeiramente, amados irmãos, é o evangelho dos marginalizados, que se joga, descobre e revela a nossa credibilidade. Isto que o Papa diz para a Igreja Católica pode dizer para todos. É uma... é uma universão. É um princípio universal. E as religiões, ou seja como for, ou aceitam, cada uma delas dentro do seu programa, uma radicalização da reforma, ou entrámos num mundo sem graça. Aplausos 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 não tanto pelo muito que sabe, eu sei muito sobre as questões. Mas de qualquer forma, só aqui duas ou três ideias e levanto-lhe, antes de abrir o diálogo também ao resto do auditório, no marco de duas questões que daí podem estar mais atrás do programa que nos traz a reflexão. Entre o fascínio e a complexidade, relativamente a um projeto que seria para a reflexão, apontou sobre o papel das religiões, e depois algumas ideias com os quais comum, e que me fazem levantar essas outras duas questões que vou levantar a frente. Portanto, contrapondo esse conceito de hospitalidade religiosa, como antídoto contra o proselitismo, contra a violência, acentuando a opção de referência aos povos, que não é só da filosofia da varifação, é a declaração do cristianismo. Sublinhando a necessidade do processo de conversão das religiões, e a não conversão com potencial traição, e no caso do cristianismo à intuição, à vida do Dr. Jesus de Zé, e a necessária, recorrente, refontalização do evangelho, a minha questão, e antes de abrir o diálogo, a minha questão prende-se com uma convicção. Eu estou convencido que aquilo que estamos a viver hoje, na Europa, este choque, não sei se é da religião, se é de sensibilidade, se é de o que é, num contexto de uma Europa sem religião, traz, e agora falo desde a perspectiva do cristianismo, não vou fazer minha voz do jurismo, mas não outras cidadãs religiosos, o romper de um paradigma sociocultural, que estava recente sobre uma convicção, por um ponto de vista grossa, potenciou o medo. E o medo, desde a minha convicção, em meio de todas as divulgações, de todos os manipulismos, que são, por sua vez, em meio de todas as violências. Desde a perspectiva do cristianismo, ele dá-me a parecer, num sucesso de partida, dessa sensibilidade, que, e corretamente dentro do catolicismo, são cada vez mais as vozes, especialmente nos últimos dez, quinze anos, são cada vez mais as vozes de eu vou apropriar-me da expressão de uma ortodoxia radical, ou à milano, ou à ratzinha, que tendem a afirmar a necessidade de voltar a esse paradigma, uma pionia religiosa com configuração sociocultural, com um antigo contra os maus do contexto, ou seja, contra o veneno, como os centros que seriam fazem a expressão. E, portanto, a minha questão é, fazendo uma espécie de juros de palavras, numerou a ser a religião. No mundo religioso, não surgiria, não seria necessário uma catarse do cristianismo no sentido de uma progressiva perda do seu elemento religioso mais primário. E eu explico-me. E é aqui que se divide em questão. Há uma aporia que atravessa todos os monoteísmos e, em geral, toda a convicção ou a crença religiosa, que é a seguinte. Para toda a crença ou convicção religiosa, a sua regulação definitiva e todas as mais improvisórias, penúltimas ou, em último caso, deficientes ou falsas. Fazer a regulação de um cristianismo desde uma regulação definitiva implica necessariamente estabelecer este mundo. A minha questão é, é, não seria necessário pensar o conceito de relação desde o cristianismo para tentarmos, e nesse sentido, fazer uma purga desse elemento religioso mais primário, que é mais importante. E num segundo, ou esta questão de exuberar-se numa segunda questão, não seria necessário reconduzir o cristianismo à sua raiz originária, que é a de um projeto de humanização. Portanto, isto são questões que, creio, já estavam implícitas nas suas palavras, mas, concretamente, esta questão teológica da categoria de regulação que nos pode colocar, como não fossem sair, ou afirmarmos a regulação, como disse na verdade, e temos um problema de algo vazado, nem sequer há diálogo, porque não há diferença. eu peço desculpa, eu espero que favorei a minha questão. Não, 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 mas é precisamente pertinente, é porque, por exemplo, o meu confrado, Frei Fraguino, que eu tenho muita admiração pela sua inscrição, e agora é uma missão em pontifício bíblica, ele diz uma coisa que me parece. a revelação, os profetas pensavam que estavam a revelar. Agora, os conceitos que nós temos de revelação, de inspiração, são o que os teólogos podem arranjar. quer dizer, uma coisa é o facto, outra coisa é a interpretação. Eu dou um exemplo, que é a decoração da minha fé, a Jesus Cristo, que é o seguinte, quando ele mandou os evangelistas, com os 12 não iam muito longe, não é? a mais setenta, e pô-los a andar a pregar. Quando eles regressaram, foi invocado como aqueles como aqueles rapazes e raparigas que vão para cá um porto de pênis, vêm apontar, narrar, narrar também, vieram a dizer a Jesus, é para a força fantástica, até os diabos se espantavam todos, coravam-nos tudo, não sei o que mais. E Jesus ouviu, ouviu e depois disse, olha lá, está bem. Correu mesmo bem, mas alegrai-vos, sobretudo, porque os vossos nomes estão inscritos no coração de Deus. E diz o texto que ele mesmo se espantou com o que disse, se espantou no Espírito Santo. Como disse? Não é que ninguém diz esta saindo boa. É um bocado que ele diz, séculos e séculos quiseram ouvir isto e não ouviram. quer dizer, se o céu se abrir, que foi a experiência dele depois do batismo, andou com o João, e depois andou no outro batismo, e do céu ouviu uma declaração, do céu só podem vir as declarações de amor. Portanto, se declarações houver, que elas sejam de amor pelas pessoas. e isso mudou a orientação dele, agora, e começou outra coisa. Agora, eu creio que, o Pablo, de uma certa forma, tentam responder a isso num discurso no Parlamento Europeu. Que muitos até ficaram oferecidos com aquilo. Que ele diz, há uma dimensão de transcendência. O ser humano, é que a transcendência, também se há para o ser humano, não me parece assim muito requisito. Agora, é o que em nome da transcendência, ou por causa da transcendência, dizemos, é isso. Queremos pôr medo com Deus. Que Deus nos ajude a pôr medo. A pregação e tudo, os pais da vida na galera, é tudo isso. Pôr medo às pessoas. Elas que no bem não vão. Com um susto podem ir. Agora, há, portanto, isto aqui. Mas não é o original da relação da transcendência. O ser humano, é um ser, aberto, destapado, quer o horizonte destapado. Isto é a relação transcendente. Mas, mas, o cristianismo diz, não pode haver relação nenhuma com a transcendência, se ela não implicar uma, uma relação nova com os seres humanos. As duas coisas, e é o sentido verde, da encarnação, tudo isso. Portanto, eu creio que, que, aquilo que há na religião também, as pessoas puseram muito isso, a origem da religião do medo. Eu não acho que seja uma origem da religião do medo. Eu acho que a origem da religião, da religião, é a tensão, à realidade e à complexidade da verdade e do mistério. E é a consciência do limite. E a consciência do limite. é também o que nos torna transcendentes uns aos outros. Também só podemos viver em cooperação nem em ajuda. Mas se, e aqui é a meu ver, a grande conversão do que fala o Papa, e do que fala também o presidente egípcio. Uma das coisas que nós temos, e por isso o Papa fala da economia que mata e... é o seguinte, é que há uma coisa que eu noto todos os dias tirando-me do meu avô ao pão e a pondo no quintal aos pássaros. Há um pássaro muito bonito, que eu vejo lá do jardim zoológico, e cheguei ali, quem acostumava a comer aquilo, eram os meldos. E ele espanta os meldos. E comeu. Mas depois, quando estavam os meldos, e viam-se bocadinho nos passeios a querer comer, espantavam-nos a eles. Há... Por isso quando falam da vontade da criação em tudo, há certos que está tudo integrado, e mais ou menos. Porquê? Porque o instinto de dominação... O instinto de... Não é de poder. É poder de dominar. Isto é que é a conversão. O ser humano. E sem isso não tem. E por isso também na União Europeia, neste momento, é a falta de compaixão. A falta... Oh meu Deus, é tão... A Europa toda nunca tinha podido já resolver o problema da Grécia e de Portugal e destas coisas. Portanto... Não... Era um milérico. Porquê? Porque se quer o domínio de um só. Um homossexualismo da Merkel e suas agitantes. Isto é que é um problema grave. Agora, isto não quer dizer que os outros não tenham que conseguir os seus deveres, e de serem preguiçosos e tudo sei o que mais. Mas não há Europa da cooperação. Há uma Europa que desenvolve também o pior que há nos seres humanos. A União Europeia. Não sei se alguém quer perguntar alguma questão ou comentar. Ainda há alguém que lá em casa se ouvi, sem muita atenção, que o D. Manuel Fluminense, primeiro, em Roma, fez um banheiro para pedir roupas para crianças por aí que era da Síria, e que até fez uma observação de que seriam roupas, não ferrado. Portanto... Isto agora faz estar-me a fazer lembrar que, portanto, a parte da assistencial sempre foi uma preocupação da Igreja. Agora, ao ouvir isto tudo, eu pergunto. A Igreja vai ficar contente com esta ajuda ou às necessidades imediatas? Sempre foi uma realidade. Ou vai entender isto mais profundamente, numa mudança, mas numa mudança radical? Porque é fácil continuarmos a falar da mesma coisa, mas numa dimensão diferente. Sim, sem dúvida. O Papa, aquilo que acaba por dizer, foi uma das coisas que o Papa, tão feia a falta, lhes disse. As pessoas precisam de pão, precisam disto, tudo isto. Mas, em primeiro lugar, precisam de dignidade. E é necessário que as nossas modas, as nossas assistências, não tirem a dignidade. Portanto, é a primeira coisa. Segundo, ele, no programa, no programa, dele, no programa que foi a Igreja. Diz, como é que é alterar a política? Alterar a política. Quem é que entende? Quem é que entende isso? Não, isto é que existe tudo. Agora, há uma coisa, há uma coisa que é isto. Não sei se se recordam, foi logo na primeira. Eles continuam, mas os jesuítas, quando queriam absolutamente que o Francisco fosse o Xavier, andavam à volta, à volta, à volta e mandavam logo na primeira embaixada, de um colégio jesuíta lá, de Itália, ou da Suíça. Meninos e meninas, e tudo isso, e adolescentes, e também os professores. E o pato, lá, foi um minuto e divertiu-se um bocado com eles. E depois, quando chegaram, o que é que acontece com o Evangelho? Aparece um que diz assim, Mas, nós, dos colegios de Itália, o que é que podemos fazer, por dizer assim, Façam boa política. Ficaram assim, cara à mano. E ele tem explicado várias vezes a política, nós demos cabo dela. Porquê? Estragando o melhor, estragado é o pior. Era aquilo adagio antigo. Óptima, péssima. Coisas melhores, estragadas são um veneno. Ora, a política transformou-se num veneno. Ou, como dizia o modal de dinheiro na porca. Mas, mas, Ela é o cuidado do bem de todos. E cada mundo. Todos vão cuidar de tudo o que é para todos. Com métodos, com isso, mas é isto. Nunca perder essa finalidade. O bem do mundo. Portanto, o que acontece, e aqui eu acho, Que o Papa, é que eu sei que há muita gente que diz, Ele está bem e vai morrer, porque isto volta tudo ao mesmo. Há muita gente assim. Mas o que acontece, é que ele introduziu aquilo que há bocado falou. O elemento essencial. Não foi por aquelas, por aquelas margens de dizer como é que assustámos as pessoas. É como é que assustámos por outros nós. E depois ele põe-se sempre em causa. Acabou o Santo Padre. Já acabou, não pararam ainda? Santo Padre acabou. Eu confesso a ele sempre. Outros pais também, os outros papas também se confessam. Mas ele faz a confissão pública que não anda a fazer figura. E ele envolve sempre. Agora, ele não pode fazer o que nem Jesus Cristo pode fazer, ninguém pode fazer. Que é obrigar as pessoas a mudar. Agora, é tudo um convite. Portanto, não sei se me faço entender. O patriarca de Lisboa pode dizer isto. Todas as pessoas, oh meu Deus. O que seria Portugal sem a solidariedade da Esmola? Durante este tempo de crise, das paróquias, tudo isso. Pois é, começá-lo. Só que, o Padre bem-sistiu, as pessoas precisam de dignidade. Quer dizer, eu sou irmão daquele, e aquele é meu irmão. Quer dizer, agora, as pessoas dizem assim, ah, mas ele não vai ter tempo de mudar as coisas. Espero que não. Era o que faltava. Ele fazer o decreto, agora mudou tudo. É ridículo. O que eu tenho é dar o testemunho. Bom, bom. Pronto. Pronto, se é, é o que está, que é a pergunta. Está bem? Sim. Sim, sim, sim. Por favor. Sim, sim. A gente, sim. Nós temos o nosso patriarca, ontem, na provisão, a interdíx da religião que não é fácil. E ela disse ao patriarca que realmente as pessoas diziam que ele estava um pouco calado. Ele referiu-se ao que está a fazer no patriarca do Estado de Lisboa, que é porque ele diz que não sou eu que estou a fazer, são os cristãos. E portanto, muito grande, portanto, destes encontros que ele referia que são, não sei nos nomes, mas nos números, mas que é com a sensação que Lisboa está multimada num documento, num estudo do documento do Santo Padre, à alegria do Evangelho. E portanto, este trabalho atrativo, para que seja o povo de Deus que vai interiorizar esta mensagem, este desafio desta mudança, desta revolução, digamos. E eu fiquei, realmente, fiquei assim e disse, que bom, e é por aqui que temos que passar. E a dificuldade, eu estou a pensar, a quantas pessoas estão aqui. Não, a mensagem... Mas estamos de mais de três, estamos de mais de três, depois do treino... Exatamente, é muito bom, mas eu digo, se o trabalho não é a tapete, porque toda a gente está enamorada por este malquinho do Papa Francisco, não é? Mas, quem é que sabe também? E eu digo, eu quero agradecer ao Senhor, e espero que seja uma boa senhora. Sim, eu queria, sobre isso só dizer, é que uma coisa é a reforma da cúria romana, mas é só exemplar. Portanto, as cúrias de todas as dioceses do mundo, não precisam de uma reforma também, e nós todos, portanto, não precisamos de entrar na dança, quer dizer, ser só o Papa a dançar? Não pode ser, quer dizer, portanto, isto é uma coisa que não vai sem uma conversão pessoal também. É necessário as coisas do tipo global, é necessário coisas do tipo estrutural, mas sem pessoas, então não há nada. Então é que é uma engranagem, então é pior que o Hitler. Estão a perceber? Eliminar, não? Eu creio que é isto. E que é o que me alegra. Eu uma vez até fiz um artigo de dizer, eu não estou com o Papa Francisco, que era o que me alegra. Aqui levantam um murmurinho, mandaram para o público, e dizer, então já tem um jornalista que era fenómeno religioso, e agora já não acredita que o Papa Francisco. Eu gostei muito dessa piada. Porquê? Porque, de facto, o que o Papa está a fazer, não pode fazer mais do que isso, é ser um cristão e fazer uma convocatória universal. E reparem que uma coisa é ir a Assis, é fazer lá o folclore com os religiosos de todo lado e conversa, tem sempre que importante, tem um bom simbólico, mas o que é necessário é tomar a pancada do Francisco de Assis. E eu creio que este Papa, quando abandonou tudo aquilo que tinha, e se chamou Francisco de Assis, é um bocado assim que o Francisco de Assis andava sempre à volta dele, a vez de fazer um clé. Para trás, para adiante, a única coisa que conseguiram é fazer-lhe uma tesourada na cabeça. Se matou-lhe sobre-lhe, não conseguiram fazer mais nada. E depois, nem sequer diáculo, conseguiram fazer. E quando ele estava a escrever a regra que Roma exigia, o irmão Leão que estava a escrever dizia, Oh, vamos escutar tudo do meu Evangelho! E eu não sei mais nada! O que é que tu queres? Ora, é um bocado, o importante deste Papa é de nos lembrar o Evangelho, o Evangelho de toda a gente, e uma esperança, e não andar. Aparei que desde a conclusão do sermão dele. Seja um ateu, seja qual forma. O ateu é também uma forma de interpretação, é também uma fé. Não acha que isto tenha sentido e não sei o que mais. Mas uma pessoa como a outra, cheia de necessidades espirituais com outra pessoa qualquer. Bom dia! Obrigado por dizer-se. Eu só tenho dado a testemunho que esteve em Roma, com o que fiz ao ano passado, em dois segundos. Bom dia! Não acho que o Papa está, com o Paulo, com uma rua dividida. Mas vai dar pequenos passos mesmo a esse livro. Não sei se reparar, naquilo é salvo dos carriais, na salvo passado. Nós vemos a lista e vemos. Leandro de Direito do Brasil. O português. O português. O idioma. Nova Zelândia. O português. 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 como o senhor vai a Roma, mas eles nem pessoas têm, não é embaixada, não é embaixada, porque nem pessoas têm. Colômbia. E depois, a Argentina, Moçambique. Isto são cidades, eu posso identificar por aqui, em termos de palácio, como é o Oriente, eu estive também a Roma, no senhor, na minha vida, no senhor, hoje, e sabeu um bocadinho como é que estava a engenharia o Oriente. Começamos, e depois eu disse a Roma, nós aqui ainda não decidimos bem se este Papa é um nome ou é um castigo, um nome ou um castigo, de maneira que a Coria está a ver, e é naturalmente que o Papa, como o Cristo, não tem muito mais que a Palavra. A Palavra, dependendo do discurso, o segundo paroleiro foi discurso, naturalmente, é o que ele tem, tem a Palavra também para o significar na maturidade e para o significar na maturidade. Posso contar uma história só de dois duques, é o seguinte, eu conheci o meu irmão, Fede Bernardo, também conheceu um padre, que depois foi o ministro da Guarda, o D. Domingos, que era de Guimarães, tinha lá uma obra de papazes, ele fazia peditórios e tudo isso. Mas depois ele foi para a Guarda e contaram isto como tendo participado. Ele lá no palavra gritava, e os miúdos afastavam-se um bocado, como assustados, que ele perguntava, Meio Marinho, que faz o Espírito Santo, meia alma do que se vai, que ele faz. E gritava cada vez mais, e vindo mais atrás, até que doce-se, encheu de coragem e disse, Ou o Sr. Bispo, faz o Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Terminado mais esta palestra. Obrigado. Obrigado, por favor. Obrigado. 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 Obrigado.